Itapevi está mais verde. Foram mais de 2.500 árvores plantadas nos últimos anos em diversos locais da nossa cidade. Nessa semana do meio ambiente, a prefeitura realizou o plantio de 189 mudas no corredor oeste. Essa ação vai trazer inúmeros benefícios para todos, como sombra, redução das ilhas de calor, embelezamento, dentre muitas outras melhorias. Foram plantadas as seguintes espécies IP amarelo cascudo e jacarandá caroba. Entre os plantios realizados pela prefeitura, está esse aqui, no Parkway. Em breve, serão muitos outros pontos arborizados para a nossa cidade ficar mais verde, saudável e bonita.